E aí, galera, revarte aqui, mano. No começo do vídeo mais uma vez, eu vim explicar a minha U, né? Vamo lá. A minha U é que o Hades, Satan, vai ser Hades, né, velho? Rei de submundo e tal, dá uma pegada legal. Aí, os exorcistas vão ser os aventureiros, no caso. E o Hades, gente, é tipo o último boss, tá ligado? Da masmorra. Aí, tipo, todo mundo tá tentando chegar até ele pra matar ele, porque ele tá, sei lá, ele faz merda. Tipo, as Dungeons quem fez foi tudo ele, tá ligado? Vai ser basicamente assim, minha U. Aí, esse vai ser o conceito geral, tá ligado? Hades é Satan e ele tá no fim da masmorra. Hey, uma coisa que eu tenho que explicar também é a timeline, né? Quando o anime, o react vai se passar. O react vai se passar na primeira temporada, após o Bell chegar ao nível 2, Porém, antes dele conhecer a Lily, ou seja, por enquanto é só ele e a Hades na família. Agora, fiquem com o vídeo, deixem o seu like e se inscrevam, velho. A inscrição de vocês é muito importante. Se quiser, comenta aí, que eu sempre dou aquela respondine pra todo mundo, mano, curto responder. É isso, falou! E aí Na miscigenação entre humano e demônio eu fui gerado, só encontro rebeldia quando eu olho pro passado. Do meu lado verdadeiro pra verdade me conduz, eu sou filho de Satan, voltado das chamas azuis. Pelado na espada o meu poder sai, não Satan, aquele que me criou é o meu pai. Porém, pra poder me proteger, ele se livrai. Jurei derrotar Satan, e eu não voltarei jamais. Entendo minha renda, eu lhe ser mal vista. O filho de Satan irá virar um exorcista. Pra descobrir o que eu sou, meu corpo caminha. Eu não verei mais ninguém morrer por culpa minha. Não há parte do meu sangue, vai fazer o meu destino. Preparei que meu pai tá certo, me tornando um paladino. Eu não deixarei a chama que carrega, apaga. Eu juro pela minha vida, Satan irá pagar. Existe um demônio em mim, ele tomará conta se tocar em quem ele ama. Os demônios ensinaram se tocarem na minha mão. Deixa eu te acontecer por ele e vou até o fim. Eu juro que se a cada um irá passar por mim. Eu juro que mais ninguém verá. Não é ruim, não é fascista, eu sou a flora rei. Nem eu mesmo entendo o meu poder. Ou se eu vou conseguir me conter. Eu vou ser uma arma do Vaticano. Reinarei no inferno, salvarei o mundo humano. Com rudos a minha volta, eu vou ouvir meu coração. Não vou perder nossa luta de novo, há maimão. Dependendo do meu poder, só faz ele me dominar. Como em mim vou confiar, se um dia eu os machucar. Esse medo toma conta, vejo minha confiança quebrada. Sem dominar meu poder, não posso sacar minha espada. Conheço o meu lado mau, isso é bem o que ele fez. E se eu acabar ferindo meus amigos dessa vez. Não me deixo ser controlado pelo meu lado obscuro. Se o controle acabam somente com aquilo que é impuro. Eles podem se ver e na minha frente. E é por isso que eu saco a minha espada novamente. Existe um demônio, é medo. Ele toma a minha conta se tocar em quem ele ama. Só se demônio, sim. Demônio, se sincero, se tocarem na minha alma. Se eu vou te acontecer por ele e vou até o fim. Eu juro que se a cada um irá passar por mim. Eu juro que mais ninguém verá. 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 Se ele pôr para contas e com o cara que ele ama, só esse demônio.